Bom dia meninas, nós queremos desejar a vocês um feliz dia das mães, que um bondoso Deus dê sabedoria, graça, força para que vocês continuem fazendo o melhor, porque como a gente viu aqui a pastora da Cristina falando do esforço da sua mãe, e nós sabemos que cada um aqui tem a sua dificuldade, cada um aqui tem a sua história, as suas lutas que o bondoso Deus dê graça, sabedoria para que vocês venham persistir e seguindo firme e que vocês venham vencer Amém? Amém! A Johanna vai louvar, nós optamos por sem o microfone, o que eu acho que vai ficar melhor então vou pedir vocês para ficarem em silêncio para ouvir, tá bom? Johanna quer também desejar o feliz dia das mães para vocês Especial para quem, Johanna? A minha mãe, a Adriana A mãe dela, a Adriana, viu gente? manda-a manda-se ai Quem acha que eu sou perfeita? Mãe, quer dizer carinho, mãe Quer dizer beijinho, mãe Vai sentir o que eu vou Mãe, quer dizer carinho, mãe Muitas vezes eu não te escutei Escolhi o seu caminho Mas você não desistiu de mim Nós sempre vimos a lei O que todos conseguiram ver E por ser você orou Eu venci Mãe, a noite meia sou mãe Eu te agradeço, mãe Gostei não ter preço, mãe Você é tudo tipo Mãe, você é tão bonita Mãe, amor da minha vida Mãe, minha melhor amiga Quem te conhece e te quer Mãe, você pra mim É, minha melhor amiga É, minha melhor amiga É, minha melhor amiga Amor, quer dizer amor Mãe, quer dizer amor Mãe, quer dizer amor Se é de que beijos Me faz sentir especial Quantas vezes eu não te escutei Escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Você sempre viu o meu rei Quantos anos conseguiram ser E por que você orou? Eu menti Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não me cresce Mãe, você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita Mãe, amor da minha vida Mãe, minha melhor amiga Quem te conhece, te quer Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher O que é isso?